O Cachá é de mim, com a luz da flor, tem que ser O Cachá é de mim, com a luz da minha mão É sua empresa de sua luta, tem que ser A Cachá é de mim, com a luz da sua luz A Máxima é a voz, o final feliz e com a luz As velas do meu velho da mão É sua empresa de sua luta, tem que ser A Cachá é de mim, com a luz da sua luz O Cachá é de mim, com a luz da sua luz As velas do meu velho da sua luz A Cachá é de mim, com a luz da sua luz O Cachá é de mim, com a luz da sua luz A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL